Meus amigos e minhas amigas da Band, muito boa tarde, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela licença que você me dá a partir de agora de entrar aí na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. Aqui de volta o Latino, abraço grande recebendo o Latino de braços abertos. E o Claudinho está ali do lado, obrigado ao Claudinho que esteve até agora aí no lugar do Latino. A você que está com a gente, manda uma foto que o Rodrigo, aquele moço que está com a camisa clara ali, vai botar uma foto de qualquer lugar do Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, Centro-Oeste, de onde você quiser mandar essa foto, manda aí que a gente vai mostrar você assistindo o Brasil. Gente, tira uma foto aí do Datenão e da equipe perto da TV e manda para cá. Então manda uma foto que você tiver mesmo para a gente prestar homenagem ao nosso único censor e principal objetivo da gente que está trabalhando aqui, que é você. A gente vai para o intervalo comercial, o Latino que está de volta, repito, muito bem recebido o Latino. E o Amaral vai apertar o botão, vai tirar a gente o mais rápido do ar, porque a gente volta daqui a pouquinho. Do ar não, né, Amaral? Vai tirar o programa até entrar o comercial e depois a gente voltar. Se tirar do ar vai ficar muito ruim. Amaral, dedo no botão, quero ver a sua rapidez. Vai, Latino, vamos ver se você não perdeu o jeito. Queria que vocês se apresentassem aqui. Como é que vai? Prazer. Tudo bem?